Música Segunda-feira, 27 de maio, voltamos com mais um boletim de hora em hora a Peripê Famílias que vivem em barracos no bairro Lamarão estão sendo retiradas do local por ordem da justiça A retirada foi ordenada por causa do desmatamento de áreas de manguezais Barracos que ficam às margens do Riacho do Cabral estão sendo demolidos Agentes da Polícia Militar e da Empresa Municipal de Obras e Urbanismo estiveram no local para garantir o desmonte Moradores como Ana Lúcia estão revoltados pela forma como a desocupação tem sido feita Derrubaram com gente dentro, mãe de família está tudo desesperada aí, gente, pelo amor de Deus Peço pelo amor de Deus que essa juíza se comova o que está acontecendo hoje É dentro de ontem que está acontecendo, gente Olhe para a gente, pelo amor de Deus O boletim de hora em hora fica por aqui e a gente volta já com mais informações Abertura Abertura